Nos últimos meses, uma obra começou a ser realizada entre os conjuntos Horácio Cabral, Conjunto Nobre e a PR-170. As obras são de responsabilidade do DER, Departamento de Estradas e Rodagens, em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento. Os acessos seriam para facilitar o fluxo de veículos da região. Porém, muitas reclamações foram feitas por conta das obras. Ô, Flávio, eu queria pedir para vocês que dessem uma olhada para a gente ver como que está fazendo ali. Essa saída para São Martinho ali, né? Sim. Eles estão fazendo toda a parte para veículo, certo? Para ônibus, para caminhão, para carro ali. E a gente que mora para lá, que usa bicicleta, que vai de bicicleta, a gente está ficando sem lugar para passar, sem acesso nas entradas ali, sabe? Após as etapas concluídas, houve alteração de alguns sentidos das vias. Para o conjunto, Horácio Cabral, por exemplo, não é possível fazer a conversão à esquerda, na rua Armando do Lago Albuquerque. Ali, uma espécie de rampa foi realizada para passagem somente de pedestres e ciclistas. Mas, por conta da largura, até carros passam por ali. A população relatou o fato. Então, sábado à noite, eu estava passando ali de bicicleta, e a abertura lá ficou tão grande que está passando o carro. E no Contramonte, até lá tem Verlândia. A abertura da onde? Da avenida que está do lado do Horácio Cabral. Flávia, eu estava indo para o postinho do Nobre. Sabe ali onde fizeram aquele desvio ali, né? Sim. Aí nós pedimos aquela vez para você, para fazer a passagem de bicicleta do pedestre, né? Isso. Beleza, foi feito. Só que fizeram tão largo, Flávia. Você acredita que agora nós vinha vindo, um monte de crianças indo para a escola, e os carros passando no desvio para não fazer o contorno lá embaixo? Eles passam pelo desvio? Pelo lado, a gente passa de bicicleta e caminhando, carro, moto, tudo cortando volta ali. Essa água está muito largo, manda filmar lá, por favor. Na tarde de hoje, nossa equipe esteve no local. As faixas de impedimento foram colocadas e arrancadas. Além disso, uma placa indica a proibição da conversão. Porém, vários carros passam por ali. E mesmo em plena luz do dia, nossa equipe flagrou uma mulher atravessando o local, que é proibido para carros e motocicletas. Mesmo com nossa equipe no local filmando, a motorista não hesitou em atravessar a passagem destinada a ciclistas e pedestres. Nossa equipe não conseguiu contato com os responsáveis pelas obras para falar sobre a situação. Em contato com o setor de trânsito da Polícia Militar, Fomos informados que se flagrado o motorista realizando esse tipo de ato, o mesmo será multado e dependendo da situação, terá até sua carteira de motorista caçada. Mas que a população pode registrar os veículos que realizam tal ato e fazer denúncias. Assim como nossa equipe na tarde de hoje.